Eeei, voltamos com mais Dragon Age Inquisition. Ahn, eu não dialoguei com Dorian depois da cinemática, né? Hehehehe O Dorian gosta de causar, né? Literalmente, ele gosta de gerar furdúncia o problema. Ó o cachorro do outro aqui. Eu já tinha falado com o Cullen, né? Não tem mais nada pra ser dito aqui, galera. Nós temos que ir direto ao Conselho dos Exaltados. Ahn, eu percebi uma coisa no episódio passado. Ahn... A Sarah não é nossa amiga. Ahn... Eu não sei se ela nos odeia. Eu acho que ela não nos odeia porque a gente brincou com ela no jogo, né? E fez lá as pranks, né? As pegadinhas dela. Mas... Não teve cinemática. Quando eu falei com a Sarah da primeira vez. Eu achei isso bem chato. Eu acho que não tem mais nada pra gente fazer aqui. Vamos direto pra... Pro modo história. Fazer a missão da história e começar o enclave, né? Vamos começar o Conselho dos Exaltados. E vamos ver o que é que vai rolar aqui. Let's go! Depois de iniciar o Conselho dos Exaltados, não poderá passar tempo com os seguidores. Não... Não... Não tem mais o que fazer. Tchau! Qual será... O destino da Inquisição? Eu me apoderei de Kerbronac? Olha... Kerbronac... Tava dominado por bandidos. Eles querem de volta. Eles querem de volta. É exatamente o que os Grey Wardens fizeram com a gente há séculos atrás. E nós os exiliamos. Agora a Inquisição está fazendo a mesma coisa com os Grey Wardens em suas rankas. Ué! Exatamente. Of course, Orlé tolera essa interferência. A Inquisição é a única razão por que Selene ainda tem o trono. Ih! Rest assured, Tegan, o empírio de Orlé não estará idoso se a Inquisição oversteça seus bancos. Além do Fereldon, porém, Orlé entende que essas eram os erros bem intencionados dos jovens de uma organização. Orlé está do nosso lado, né? Uma organização que precisa de uma direção. E a sua, não há dúvida. Quem é tu? Perdão, Inquisitor. A irmã Leliana quer falar com você em prédio. Leliana quer falar comigo? Meu Deus do céu. Ah! Meu... Josefine, cuide disso. A Josefine vai lá e eu fico? Eu vou lá. Se a Leliana está chamando... Se a Leliana está chamando é porque é sério. Parece que deu merda aqui, hein? Alguma coisa aconteceu aqui. Eu não queria ter que vir pessoalmente, mas a Leliana chamou. Maluco? Eu pensei que você gostaria de ver isso. Nossa! Um canário de canário com armazenamento completo. Como ele chegou no palácio de vento? Maluco? Iron Bull sabe disso? Caramba, doido! Caramba, doido! Que estranho, né? Ah... A gente tem que investigar, né? Nós precisamos descobrir o que está acontecendo. Pode a Josefine manejar os diplomatas enquanto eu olho em torno? Ela vai estar bem. É tudo conversa e postura para os primeiros dias, de qualquer forma. Eu vou pedir a Divina Victoria para chamar um recesso para agora. Eu também vou ter nossos amigos se prepararem para a batalha, se precisar. Ah, lá? Você acha que isso é provavelmente? Eu acho que o Conselho Exaltado pode ser mais emocionante do que esperamos. Siga a trilha de sangue. Caramba, mano. Kunari. Kunaris mortos. Ó, o vaso de planta derrubado. Ele veio... Ah, ele veio por aqui, né? Ó, você não escalava isso antes. O meu inquisitor... O meu boneco não parece um gorila com uma roupa vermelha? É engraçado. Ó, tem coisa aqui. Tem um item aqui para a gente pegar. Ah, não dá para pular aqui, não? Eu acho que dá para pular ali. Pegar aquele item ali. Ah, droga. Eu vou pegar. Eu vou pegar, maluco. Eu vou catar aquele item ali. Não vou deixar nada para trás. Todo mundo vendo. O que esse cara está fazendo? Beleza, eu consegui subir. Ah, não. O que é isso? Vidro... De colônia. Perfume. Vamos subir aqui. Caramba, mano. O carro do empadão está passando lá na rua. Estou morrendo de fome. Vamos lá. Se vocês ouvirem carro de empadão, é porque o Rio de Janeiro não é para amadores, não. Alô, freguiza. Eu só não fecho a janela, porque senão eu morro de calor aqui, né? Não posso fechar a janela. Vitar de felon... Nossa, que item ruim, hein? O jogo não aprende que ele tem que dar item bom, não. Um eluviã, galera. Um eluviã? Eu atravesso ou não? Eu estou equipado? Equipo a minha armadura. Agora eu estou equipado. Mas não aparece aqui. Eu vou ter que atravessar... Alá, meus amigos. Vamos lá. Eu vou ter que levar o mago, né? Dorian. Eu vou levar a Cassandra, que é meu amorzinho. E deixa eu ver... Eu vou levar o Iron Bull, né? Tem a ver com o Kunari. Então vamos lá. Caramba! Tecnicamente, eu atravesso. Cadê o grupo? Nossa, que lugar é esse doido? Dorian caçando. Essa encruzilhada? Bom, os eluviãs existem no castelo porque a Briala usava, né? O que é isso? Palácio? Tem algum tesouro no Palácio do Inverno. Escondido atrás... Ah, eu sei onde é isso, eu acho. Eu sei... Eu acho que eu sei onde é aquela estátua. Vamos lá. Cara, que lugar diferente, né? Abriá-la... Ela dominava os espelhos, né? Alguma coisa assim... Não era pra ter eluvions aqui. Opa. Opa. Eu acho que esse eluviã... Ele não abre porque ele tá... Joado com sangue? Talvez quem quer que tenha tentado abri-lo era... Não era mago. Aí fracassou, né? Sei lá. Ou não disse as palavras mágicas. Nada aqui. Ó. Pera aí. Pera aí. É pra cá? Não, pera aí, maluco. O jogo manda seguir a trilha de sangue, obviamente, né? Mas... Nossa, tem dois eluvions aqui, cara. Eu quero muito ir pra lá. Mas tem... Tem um outro eluvion lá atrás. Caramba. Eu vou entrar no de trás ali pra ver onde é que a gente vai parar. Eluvians. Eluvian é eluvian. Quem é o anão mais bonito do jogo? Caramba. Parece a biblioteca daquele Chateau d'Hunter. Livro de borboletas. Esse livro se abre para revelar tiras finas de madeira e vidro. Pregadas as almofadas entre as tiras está uma confusão de borboletas coloridas. Algumas do tamanho de uma moeda, outras com a envergadura do tamanho de uma mão. Na capa, as seguintes palavras estão gravadas. Para comemorar seu vigésimo aniversário com votos carinhosos. Condessa Lutetia. Que isso? Uma carta apagada. Essa carta não enviada tem data de 41 do 9 da Era do Dragão. Um mês antes da abertura da brecha. Marcelo, perdoe a falta das minhas cartas. Os ataques delixianos foram nefastos o bastante. Mas agora os cavaleiros de Gaspar vagam pelas minhas propriedades sem nem pedir licença. Que momento para agitarem suas espadas? Chegou um carregamento outro dia com coisas que não viajaram bem. Uma miniatura nevarana para Andraste. Uma tresila tríplica do carvalho mais fino de Tevinter. E o mais incrível de todos, um espelho élfico de corpo inteiro que precede a Chantria. O espelho... Ah, esse é o Luvian que eles ganharam. O espelho foi descoberto depois de um terremoto perto de Valdorma. Trouxe à tona uma ruína élfica intocada. Eu comprei o lote inteiro. Havia outros artefatos e pus de gangas menores. E o espelho virou o meu favorito. Minha esposa insiste para irmos embora logo. E acho que ela está certa, mas não posso deixá-lo para trás. Eu mandarei buscar o espelho quando estiver em Vald Royale com segurança. Depois darei uma festa para que você possa se encantar com ele com seus próprios olhos. Com o caloroso apreço, Johan. Rapaz! Luar no Banquete das Sombras. Que livro é esse? É um conto. Eu não estou a fim de ler, não. Uma Elfa Antiga, não sei o quê. Ren, blá, blá, blá. Não sei o quê. Lenny... Quem quiser ler está aqui, galera. Pronto. Vou ler só o que tiver relevância para a história, como eu sempre faço. Opa! O que tem aqui? Aqui não tem trilha de obsidiana. Olha isso. Que mansão é essa, cara? O que é isso aqui? Jornal Ilustrado. Alterações notáveis. Agora os cavalheiros a serviço do duque. Enes carregarão escudos com linhas divisórias em rabo de andorinha, em vez da antiga flor de lice. O Lorde Forte da casa Eigle entrará em união matrimonial com a senhorita Volclean da casa Souris. Máscaras que cobrem o rosto inteiro, no estilo encrespado de Montsimar, contendo as duas cores da heráldica de cada linhagem nobre. Já podem ser usadas por primos de primeiro e segundo grau de cada família. Olha que negócio chato, Orlé, mano. Orlé é muito chato. A senhorita Vesmit de Daenerys entrará em união matrimonial com o Lorde Pierre da casa Veneer. Máscaras dominó de perfil pretas com ornamentos brancos. Rubis, pérolas ou opalas já podem ser usadas pelos parentes diretos da senhora Vesmit. De uma panóplia de rostos, coisa de chatura da porra. Os orlesianos são irritantes demais. Eita! Ah lá! Filho da mãe, vem aqui! Nossa, olha o dano, galera. O Iron Bull é muito forte, cara. Bem desgraça. Vai tomar stun. Dilacerado. Correu. Morreu. Vou matar aquele ali. Combo. Nossa senhora. Vai tomar mais. Ele é imune a um ou outro stun, mas ele toma dano. Caramba, que bicho chato. Pelo menos eu ando mais rápido quando esses bichos aqui estão morrendo, né? Morreu, desgraça. Pera, meu personagem ficou bugado aqui no fundo, cara. Olha que sacanagem. Começou o Dragon Age. Começou a trollada com a nossa... Com a nossa inteligência artificial. Aí é foda. Aí o jogo tá trolando bonito a gente. Vamos catar coisas aqui. A mão que corta. Nossa. É um tier. É um tier, maluco. Velocidade de ataque. Velocidade de movimento. Cura ao golpear. Ó. Anotações sobre métodos de encantamento. A... A escrita é vista como... Com incômodo. Com leve brilho. Como se estivesse sobre algum encantamento. As anotações são escritas à mão. Mas cada letra é perfeitamente uniforme. Como se impressa por tipografia. Anotações sobre a primeira tentativa. Falências inadequadas nas costuras dos materiais. Fez com que se soltassem catastroficamente. O primeiro conjunto foi perdido. Mas mandei trazer suprimentos do mesmo lote. Para descobrir se a imperfeição provém do material. Do encantamento. Caramba. Um... Um... Como é que se diz? Um anel com bônus. De tier 7. Eu vou precisar catar mais 2 provavelmente. Ou mais 2 ou mais 3. Então. Eu viajei sobre a questão dos eluvians. Não é todo eluvian que vai te levar para crossroads. Alguns vão te levar direto para a casa de alguém. No caso. Este eluvian nos levou para a casa de uma pessoa rica. Elvian nos levou para a casa de uma pessoa rica. Elvian nos levou para a casa de uma pessoa rica. Elvian nos levou para a casa de uma pessoa rica. Eu não sei se estamos em Orlé. Não sei se estamos em Orlé. Olha. É uma possibilidade de estarmos em Orlé. Porque Orlé tem ruínas élficas, né? Sei lá. É uma possibilidade... Olha o cara está morto aqui. Escuta... Olha aqui. Tem que ser com o Iron Bull? Era um negócio de diálogo do Iron Bull. Para ele falar alguma coisa. Caramba. É... Só corpos no caminho, galera. Somente corpos. Maluco? Que lugar... O que que... Que lugar é esse? E alguma... É Orlé ainda? Alguma coisa explodiu naquela torre lá. Parece Orlé ainda esse lugar aqui, né? Esse fogo vai matar? Matou. Matou. O Dorian está morto, ó. O Dorian vai... Ele vai morrer hoje. O espírito dele... Ah lá. Levantou. Veio para cá. Caramba, mano. Tomei hit kill do fogo ali. Ué, não caiu ainda não, Dorian? Morreu. Ah! Não sei... Ah, ele levantou. Caramba, cara. Que que é isso? Seja lá quem foi que petrificou esses caras, eu nunca vi tal poder antes em Dragon Age, né? Que mago petrifica que a gente já viu antes nos jogos anteriores? Acho que ninguém. Beleza, um eluvião quebrado. Kunari, se nós quisermos saber por que eles estão aqui, nós temos que ir para essa isla. Tá rolando combate ali, maluco. A estátua tá quebrada. Vou ter que achar uma maneira de... Consertar isso aqui. Colocar uma estátua aqui. O que que esses Kunari estão fazendo? O que esses Kunari estão fazendo? Invadindo Orlé? Maluco. Temos que investigar. Temos que investigar. Opa. O que é isso aqui? Nossa, tem um Kunari. Outra Kunari morta, ó. Quem é você, maluco? Eu não entendo o que ele fala e vai me matar. Precisa, cara. Tem necessidade? Pronto. Bloqueei ali o caminho das flechas. O Iron Bull travou. Eu odeio isso, cara. Fogo lá atrás. Peraí, é todo mundo imune aqui. Já tá sacanagem comigo, jogo. Deixa eu ver aqui. Nossa, todo mundo imune a fogo, né? Que estranho, cara. Nossa, todo mundo imune a todos os super buffs do jogo. E a abelha? Funciona? A abelha funciona. A abelha é universal, né? A abelha é universal, galera. A abelha funciona em todo mundo, cara. Caramba, jogo. Você tá me... Tivemos que matar o maldito do espírito, né? Oh, essa era a torre que explodiu? Ah, essa era a torre que explodiu. Aparentemente. Ahn, tem alguma coisa pra examinar aqui, mas deixa eu ver tesouros. Treasures. Ahn, será que eu morro se eu pular aqui? Será? Eu morri. Tipo... Eu literalmente morri. Eu acho que o Dorian consegue passar. Vamos ver. Ele morre no caminho. Ele vira morto-vivo. Peguei o cinto aqui. Bilhete amassado. Esse bilhete sem assinatura está escrito metade em culante e metade em língua comum. As letras em culante parecem trêmulas. Mais dez chegaram hoje. Ninguém me viu. Se tiver mais instruções, use o segundo ponto de entrega. Mais pessoas chegando em breve. E lá a cobertura maior. Esse aqui está morto também. Os Kunari traduziram a carta no nosso idioma por algum motivo. Acho que para a ação, né? Vai entender. Para poder coordenar melhor. A gente viu que não é todo o Kunari que fala... Tem gente que segue a religião deles, mas não é da raça deles. Da espécie. Boas-vindas do Lobo. Um fluxo de magia poderosa transmite uma impressão de boas-vindas. Imagens lampejam escravos-elfos fugindo para este lugar em tempos imemoriais. Recebidos por outros que cuidam de suas feridas. As palavras não são apenas ouvidas, mas sentidas. Fenharrel lhes dá as boas-vindas. Descansem, sabendo que o Lobo Temido protege você e seu povo protege este vale. Neste lugar, vocês são livres. Confiando em nós, jamais serão presos novamente. Caramba. Deus do Infortunio? Acho que não. Acho que Fenharrel... O que seria Infortunio? Azar? Por que ele seria o Deus do Azar? Como é que eu vou para lá, maluco? Tem que ter um Eluvian que me leva para lá. Vamos lá. Caramba, já estou do outro lado. Olha isso. Tudo nessa torre é élfico. Todos os desenhos... Espera, tem coisa ali para ver? Do outro lado, provavelmente. Um dragão... Elfos montados em bichinhos. Hã? Ah, aqueles elfos de novo. Eu acho que aquela sombra que a gente viu, puff, no episódio passado, definitivamente era um desses elfos aqui, né? Pô, tem coisas aqui, ó. O que é isso aqui? É um desenho... Ah, tem coisa para pegar ali em cima. Mas ali tem um retrato de alguém. Não sei se deu para vocês verem. Tipo um retratinho do lado de uma meia vermelha. Será que era uma revista Playboy rudimentar? Escutar Dorian. Oh, meu Deus do céu. Era dinheiro. Peguei. Caramba, consegui. Peguei o item, que era ouro. Fiz igual ao Eldering. Triguei uma animação e caí. Bom, não tem mais nada para catar aqui, né? Tudo quebrado. Vamos só checar antes da gente ir embora para não fazer cagada, né? Beleza, vamos lá. Um fluxo de magia poderosa, blá, blá, blá. Imagens lampejam. Imagens lampejam. Um homem em pele de lobo de pé com um grupo de escravos libertos, apertando amigavelmente o braço de alguém. As palavras não são apenas ouvidas, mas sentidas. Fen Harrell foi falsamente chamado de Deus, mas é tão mortal como qualquer um de vocês. Ele não leva nenhum manto divino e nem pede que o coloquem nele. Ele lidera apenas aqueles que ajudariam de bom grado. Que ninguém seja obrigado, somente por escolha própria. Ahn, abrimos aqui. Esse é o Fen Harrell, ajudando os antigos escravos como um morto, não um deus. Ele tomou grandes perfeitos para renunciar a sua divinidade suposta. Fen Harrell parece que o rebelde. Os deuses velhos e deus devem ter simplesmente amado isso. Os deuses élficos devem ter entrado numa guerra fodida, né? Um deus rebelde. Um deus... Olha esse desenho. Dá uma vibe meio que Kirkwall, né? Quando a gente tava em Kirkwall, as paredes e os loadings eram todos desenhos de escravos. Era bem feio. Era bem... Sei lá, dava pra sentir a história, né? Olha isso. Quem seria aquele ali? Um fluxo de magia poderosa. A mentira dos Evanures. Magos e elfos escravizando dezenas de milhares. Proferindo proclamações arrogantes de deidade. As palavras não são apenas ouvidas, mas são sentidas. Os deuses nossos, Evanures, clamam de vindade, mas não passam de mortais. Poderosos em magia que podem ser mortos tanto quanto você. Neste lugar, ensinamos aqueles que se juntam a nós a desvendar as mentiras deles. Ah lá. Os Evanures. Nossa. Eu ganhei uma habilidade nova. A âncora agora gera concentração automaticamente com o tempo. Descarregue a concentração acumulada usando a nova habilidade do menu de batalha onde ficava a montaria ou pressionando a tecla designada. Descarregar a âncora deixa seu grupo invulnerável por um breve período. A âncora também brilhará por algum tempo iluminando áreas escuras e revelando qualquer objeto escondido. Beleza, o diálogo foi interrompido. O diálogo foi literalmente interrompido. Não deu pra ouvir. Vamos usar isso aqui. Ah lá, o grupo ficou invulnerável. É, mas o... O Dorian tá apanhando. Vamos usar um especialzão aqui. Vamos usar um regen aqui. Pronto, deixa eu gerar um invulnerável aqui. Ô filha da mãe. Vai tomar. Maluco, olha o gancho. Cara, tem uns inimigos que são insano de forte, doido. Eu tô gerando carga toda hora aqui de... Do negócio aqui. A habilidade é maneira. Ela é bem útil. Provavelmente pra evitar algum dano em algum momento. Vou acabar utilizando ela. Meu Deus, morre, cara. Olha quanto de HP que tem esse inimigo aqui, cara. Correu tudo. Meu amigo. São espíritos. Os caras ignoram um monte de dano. Eu vou prestar atenção em bastante coisa aqui. Deve ter coisa legal pra gente ver. Acho que aqui é o caminho certo, né? Não, não é aqui, não. Mas provavelmente é pra cima. Dá pra usá-la como fonte de luz. Interessante. Deve dar pra usar ela aqui do lado de fora e revelar alguma coisa. Sai do stealth, maluco. Deixa eu ver se isso aqui abre, na moral. Não, isso aqui não abre, não. Eu tenho que retornar aquela estátua que eu peguei. De volta pra cá, é? Ai, cacete. Vamos lá. Deixa eu ver o que vai acontecer aqui se eu usar. Não acontece nada. Será que é... Isso aqui eu acho que me deixa invulnerável. Então eu acho que eu poderia passar pelo fogo usando isso aqui. Não poderia? Recarrega sozinho aqui agora. É passivo. Mas eu já catei o item, então caguei. Não vou mais ali, não. Já catei o que eu tinha que catar. Então vambora. Eu queria ir ali. Do outro lado, né? Acho que só quando eu colocar a estátua. A ponte... A ponte... Acho que não tem mais nada aqui. Vamos colocar. A ponte não vai abrir... Ah, tá demorando. Nossa, que demora. Será que dá pra consertar isso aqui? Não, não dá, não. Agora eu tenho que ficar me revezando. Ou eu vou gastar carga com isso aqui, ou eu vou gastar carga durante o combate. Como vai ser? Segura. E o negócio lá da Inquisição... Eita, os Kunari, maluco. Tacar fogo em você, otário. Kunari muito crazy. Toma, maluco. Derrite kill. Vai tomar. Nossa. Que filho da mãe. Uma porradaria comendo lá dentro, cara. Tem algo pra catar aqui em cima? Acho que não. Eu vou deixar os elfos se matar ali um pouquinho antes de eu entrar. Louro do profeta. O que será que tem aqui pra gente ver antes de entrar? Nossa, que lugar grande, cara. Não, peraí, mano. Peraí. Acho que eu não vou explorar essa DLC. Eu vou entrar. Tomara que o jogo não nos enfie numa cinemática que... nos jogue pra algum lugar. Os Kunari tão muito loucos, cara. Barreira pra não tomar flechada. Caramba, eu quase tomei. Olha isso. Tomando flechada, morrer, né? Ridículo. Toma. Quebra, Cassandra. Quebra na porrada, Cassandra. Boa, explodimos. Esses deuses elficos são muito loucos, cara. Esses deuses não. Essa porra de espírito. Beleza. Eu queria matar aquele ali em cima. Como que eu faço? Especial? O especial pegou lá em cima agora. Mas se vai matar ou não. Pronto. Consegui fazer uma explosão nojenta nele. Vou usar o Dory. Morreu. Não morreu. Que chato, doido. Fogo pega? É imune a fogo. Aí é sacanagem, né? Não é possível. Beleza. Ele desceu. Desceu. Otário. Desceu pra bater e morreu, né? Vai morrer. Vai tomar o walking bomb. E... Bum. Não, não acredito nisso. Não, peraí. Cadê meu boneco? Olha isso, cara. É sacanagem, não é? Que luta ferrada, doido. Esponja de dano. Tudo bem que a dificuldade não tá no mais fácil, mas... Isso foi uma esponja de dano, esse inimigo aí. Caramba, tá cheio de punar ali embaixo. Vou ter que lutar contra todo mundo? Tomara que eu não tome copyright, eu vou ficar muito triste. Vou proteger aqui o grupo. Toma o walking bomb. Ativa o especialzão aqui. O Iron Bull tá morrendo. Escuto em geral. Beleza. Raio em todo mundo ali. O que que é aquilo? O cara bloqueou a magia. O cara literalmente bloqueou. O Iron Bull tá parado aqui. Mano. Esse jogo tem a mania de desligar aliados outros. Eu tô... Eu tô ficando puto já. O cara é imune a medo, mano. Como é que eu vou matar os inimigos nessa expansão aqui? Toma fogo. Algum personagem meu tá com uma habilidade de derrubar no chão. Que é roubada pra caramba, os inimigos. Os inimigos, mesmo eles sendo fortes, quando trigger essa habilidade de derrubar no chão, o cara não consegue fazer nada. Por que esses canários atacaram a Inquisição no site? Não tem ideia. Eles não querem talva-shot, though. Isso pode ser um grupo de droga, mas eles pensam que eles são fortes. Eu acho que esses caras eram total talva-shot. Tô imune. As chamas azuis. Marca de felandares, cara. Porra, só me dá coisa ruim. O jogo só me dá troço ruim. Marca de felandares, cara. Olha só. Pera. Será que eu vou ter que ficar de olho? Putz. É, parece um puzzle, galera. Deixa eu ver aqui. Fenharrel. Ih, parece um puzzle isso aqui. Ahn... Deixa eu ver aqui. Caramba. Ele tá tirando a marca do rosto dos elfos, né? Será que eu tenho que colocar... Pera, ele tá tirando? Então, se ele tá atirando, é aqui. Pera aí. Requer um mago? Ah, um Dória. Vamos ver. Tem alguma sequência pra fazer aqui. Ahn... É igual aqui. Dos dois lados, não é? Não. Ahn... Quer dizer... Mais ou menos igual, né? Que estranho. Ahn... Vamos ver. Acende aqui. Tem uma sequência. Mas por que que... Por que que tá diferente? Basta acertar um lado? Basta acertar um lado que eu acerto a sequência? Estranho, né? Ahn... Ahn... Que esquisito, né? Que que tem... Ah! O lobo temido mantém o olhar fixo na única luz que ilumina o caminho adiante. Ahn... O lobo temido mantém o olhar fixo na única luz que ilumina o caminho adiante. É essa daqui do cajado. Ei, jogo troll. Vamos lá. Essa daqui, não é? Essa daqui é a única que ilumina o caminho adiante. Maluco? O que é isso? Com certeza é um tesouro aqui, mas... Será que não tem nada pra gente pegar aqui fora, não? Deixa eu ver. Argenita. Ahn... Parece que não tem nada aqui pra gente pegar. Eu vou lá pra dentro, então. Caramba, eu acabei pulando aqui fora. Que burro que eu sou. Nossa, olha esse rala. Dourado! Vou matar ele, mano. É raro. Eu nunca matei um ralo dourado pra ver o que ele dá. A gente... Seja lá qual for o... Qual... Qual foram as... Olha isso, cara! Entra em furtividade quando não estiver atacando. Isso seria bom pra Rogue, né? Se eu tivesse pego o pelo desse bicho no começo do jogo, seria... Me seria muito útil. Mas eu não peguei. Ahn... Vamos lá. Não vou matar mais nenhum bichinho, não, cara. Chega de matar bichinhos. Aí, vamos lá. Ahn... Vamos mexer aqui. Ahn... A marca dos Evanuri pode ser retirada de vocês. Para que todos saibam que vocês se opõem a essa crueldade. Ninguém aqui é escravo. Estão todos sob nossa proteção. Todos podem escolher lutar. Caramba! Como assim nossa proteção? Dá pra passar por aqui, não? Quebrei a... Quebrei a caixa, mas não dá pra passar por aqui. Caramba! Os elfos lutaram contra seus deuses, líderes. É, o Abelaz tinha dito pra gente, né? Naquele diálogo. Que os elfos já tinham se destruído muito antes dos Tevinteranos chegarem em Elven. Tem alguma parada ali pra gente fazer. E aí, Cunaris? Vem, maluco. Vai ter que lutar comigo aqui dentro. Meu amigo, não queria lutar com você aqui dentro, não. Tava brincando. Pum! Explosão. Tchacabum. Dança do verão. Especialzão pra deixar os outros imunos. Gancho. Pum! Pum! Vai, corre em pânico. Cusão. Nossa, olha o dano que a gente dá quando o inimigo recebe flanqueamento. Ei, desgraça. Toma! Eu vou sair daí. Não vou ficar nesse espacinho de merda lutando, não. O cara conseguiu. Filho da mãe conseguiu. Boa, morreu. Ordem Skunari. Essa carta foi escrita em Kunlan e na língua comum. Li seus informes. Posicione seus homens nas torres elficas abandonadas perto do lago. A entrada não fica longe do espelho que se conecta a Halam Shural. Precisaremos de espaço para alojar nosso pessoal depois que a infiltração estiver completa. Tem um mapa da encruzilhada na parte de baixo com uma seta para Eluvian das ruínas élficas. Até o Eluvian que leva ao Palácio do Inverno. Essa carta diz que a Kunari veio para essas ruínas porque os Eluvians se conectam com a Halam Shural. Um lugar de estacionamento para uma invasão? Foi algum tipo de infiltração. Não há mais detalhes. Isso é louco. Eles estão agindo como nós estamos na guerra. São eles? Eu não sei, boss. Eu gostaria que eu fosse. Tem alguma coisa para catar aqui, ó. Como é que cata esse negócio aqui? Não sei se isso é um buraco na parede. Não, não é um buraco na parede, não. A âncora, ela aparentemente mostra coisas secretas, né? Deixa eu dar uma vasculhada aqui e ver se eu acho alguma coisa para pegar. Estava brilhando ali um negócio. Bilhete sobre a estátua do lobo. Lembre-se, se quiser mover a estátua, acenda o segundo castiçal da esquerda enquanto olha para a cabeça do lobo. Use a chama azul esverdeada no braseiro. É mágica, porém não irá lhe machucar. Lembre-se do seu dever com o Kun. Quando acender o castiçal, uma caixa presa nas garras da estátua se abrirá. Há um item dentro dela, não o toque. Ele é antigo e élfico. Faremos um Saribas verificar seu objeto é mágico quando chegar a hora. Como assim? Como assim? Espera aí. Que item é esse? Que item é esse, maluco? Deixa eu ver, deixa eu ver no caminho aqui. Se não ficou nada para a gente catar. Que item é esse que supostamente estava dentro de uma caixa? Supostamente. Eu não peguei. Arco de Arrowwood. Penetração de armadura, flechas penetrantes. Apenas ladrão. É, eu não vou usar, mas... Apenas ladrão, mas eu não vou usar. Beleza, vamos vazar daqui. Vamos vazar deste lugar. Aqui dentro, não sei se vocês estão vendo, tem alguma coisa brilhando, né? Tipo uma taça. Talvez seja um easter egg apenas. Deixa para lá. Ah, escutar a Cassandra. Ó. Ela sentiu falta? Ah, esmeralda. Esse Dorian brilhando, mano. É o Homem Diamante. Ah, um agente desconhecido. Essa carta salpicada de sangue foi escrita em Kinla, ali na língua comum. Duas horas atrás, um intruso desconhecido penetrou nossas defesas. Mascarado e encapuzado. Um mago. Usou magia para acordar espíritos e os lançou contra nós. Um invasor se movia como se conhecesse este lugar. Fugindo depois que os espíritos acordaram. Dezenas de mortos. Os espíritos continuam atacando. Não recomendo enfrentar... Morreu. O resto da carta é ilegível. O sangue ainda está úmido. É, mano. Temos que avisar o que está acontecendo aqui. Essa invasão. Uma invasão kunari, doida. Você está doido, doido. Olha, tem... Olha isso. Tinha um eluvian secreto aqui. Eu sabia que... Sinto... A habilidade baseada em fogo fica o mais potente gastando uma quantidade de saúde. Ah, quem vai usar? Quem vai usar? Mas é aquilo, né? Pacto da tempestade. Pacto de inferno. É aquilo, né? Tem que ser ele. Ele é o mago com magia de fogo. Vamos lá. Vamos voltar. É mole. Tinha um troço secreto escondido ali. Um canário morto foi muito ruim. Agora nós temos mais. E eles são hostiles. Isso não faz sentido. Os canários não são amigáveis com a Inquisição, mas eles não têm razão de nos atacar. Eles também não têm razão de estar aqui. Os canários nos atacaram? Tipo... Eu acho que eles estavam atacando todo mundo. Pelo bilhete que a gente leu, eles estavam atacando todo mundo por causa do ataque que eles sofreram, né? Tinha expectativas com o Conselho. Eu só queria que o Conselho Exaltado vá mais rápido. Nós temos que garantir que o Conari não disrupte as negociações. O Conselho Exaltado está em um estado muito delicado. Eu tenho certeza que você pode soar os nobles ruffledos enquanto nós solvamos o problema real. Não quando o Inquisitor insulta todo mundo presente por andar no meio das conversas. Ai... Nossa única vantagem é que Orléia e Ferelden são divididos em objetivo e desculpa. Se eles se juntarem contra nós, Divine Victoria não terá nenhuma escolha mas para suportar suas acusações. Nós poderíamos perder tudo. Maluco. Podemos usar os Conari? Podemos usar os Conari para lembrar a todos o que é valioso que a Inquisição ainda é? Não até que nós conhecemos mais. Isso vai ser bem. Eu vou atender para o Conselho Exaltado. E enquanto a Josie faz isso, nós vamos investigar. Eu vou voltar para a cruz. Nós precisamos descobrir o que as Conari estão fazendo e o que eles atacaram. E eu vou ter uma palavra quieta com o nosso guarda de honra. Caramba! Vai ter dinheiro... Vai lá, mano. A guarda dobrou aqui, né? Tem diálogo aqui? Tem notícia... Olha lá! Tem notícia do Hawk? Caramba, mano! O que o Hawk está fazendo com os Grey Wardens? Eu estou surpreso que ninguém do Conselho de Heralds quer seu autógrafo. Você apenas me enganou. O Duke Cyril continua me perguntando para os spoilers para o meu próximo livro. Como você se tornou... Eu acho que foi... Ele apostou e ganhou. Ah, votaram nele. Um... 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 O cabelo dele tá diferente do Bran, né? Ok Então tem uns diálogos aqui com os nossos personagens Eu acho que eu não vou tá trocando os personagens em nenhum momento Sei lá Oh Ei, que porra é? Maluco Do nada O Black Wall sentado O que você acha que vai acontecer no Conselho Exaltado? O que você acha que vai acontecer no Conselho Exaltado? O Conselho, eu não tenho ideia A política sempre faz minha cabeça girar Como tá a situação com os Grey Wardens? É, maluco É legal ter todo mundo de volta no mesmo lugar Eu tenho que admitir que eu esqueci O que significa quando precisamos de uma grande conversa diplomática Ou o mundo terminar só para nos trazer juntos? Eu tenho a chance de beber alguns drinks com a Sarah Eu esqueci dessa garra É ainda um pouco estranho falar com a Cassandra Mas o comandante parece ter me perdido Finalmente Até depois Cuidado Legal, Black Wall Foi perdoado por alguns amigos nossos Então eu posso de um intervalo de uma ida e vinda conversar com personagens, é? Legal Opiniões sobre inquisição... de novo Hum... Há alguns anos Como é que tudo está sentindo com você? É estranho Encontrar de novo e ver que todos sejam os Grey Primeira vez que eu fui em qualquer lugar Lá para me sentir muito fome de coisas Vivi ainda é Vivi Nunca poderia sofrer de alguém ter uma garra maior Você sabe que é sólido, certo? Para me parar de esconder de fichas lá E tudo para Andraste, eu acho É ainda que a gente não sabe, certo? Mas a forma que as pessoas falam sobre isso Eu pensava que havia mais trumpets Hum... ela não gosta de Elfo, né? Quando você começa a falar sobre Elfos É difícil dizer se é sobre eles ou sobre você Sim, sim, você é sempre tão inteligente Arse O ponto é, os servantes não têm desculpas Não perguntando por uma jenny Eles servem esse lote Mas não querem eles feito por nada Então, os nobles são bonitos E os servantes estão felizes? Duas coisas que nunca foram verdadeiras Marque que eu disse Nós estamos lutando Canari Mas algo mais está em cima Caramba Eu acho que você tem muito o que dizer Sobre aquele ruínio Elfos Sobre os criadores Eles não são nem demônios Só grandes meijos nobs E sim, as pessoas que elas usam Para me sentir broken Podem ainda comer Mas... Sempre esperando por essa luta É muito muito trabalho É tipo... Fazer parte do mal para eles Talvez nós estamos oldos agora Mas eu estou cansado Mas eu tenho novos lutas Mas eu tenho novos lutas É como se todos os Companions Estivessem com você O tempo todo E aí, Buu? Todos os meus contatos com o Ben-Hastrath É bom ter alguma ideia Do que eles estão fazendo agora Sim, mas você estaria no seu lado, Chief Sim, mas eu sei coisas Eu gosto de saber coisas Caramba Ah... Não tem nada para falar Sobre o ocorrido, cara? Caramba Caramba Eles vão debandar Ok Ah... Ah... Vamos falar com a... Cassandra E essa mulher aqui? Ô, mulher Não fala porra nenhuma não, né? Nós retivemos Nós retivemos notícias Nós retivemos notícias sobre o cadáver Cunar encontrado na Praça do Oeste Alguns servos viram as manchas de sangue Mas nós rapidamente espalhamos informações erradas Sobre rivalidade entre nobres orlesianos De acordo com o boato no palácio Quem foi morto ou ferido foi uma... Apenas uma vítima de jogo Caramba Enganaram todo mundo, mano Uma coisa Vamos guardar os itens que a gente pegou aqui, né? Ah... Essa clava Ah... Esse machadão Nossa, esse machado é horrível O arco até que é legal Mas o machado... Uma coisa É... Tinha naquele... Naquele mapa Um tesouro aqui Aqui, ó Nossa Tem vários tesouros pra pegar aqui Nossa Toda vez que a gente entra dentro do eluvian Vai ter um tesouro pra pegar agora Cê tá trolando, maluco Que eu vou ter que catar todos os tesouros Maluco Tem muita coisa pra fazer nessa DLC Oi Cassandra Ah... Como estão os Seekers? Eu vejo que você está construindo os Seekers Pelo menos, mas sim Eu consegui encontrar alguns dos meus irmãos Que foram escutados para o vento Algunos deles eram insuíduos E eu não pedi a eles de volta Alguns me sentaram como eu Uma vez que eles leíam o tome do Senhor Seekers Nós desde agora recrutamos alguns candidatos Que estão passando o treinamento agora Com total de discos O que vem depois disso Eu não posso ser certeza Eu faço isso enquanto eu passei Hum... Você se sairá bem Eu tenho certeza que ela vai fazer os Seekers mais poderosos, né? Então, o que você acha da Chantri? Você me pergunta apenas para me pôr e ver se eu reato, não é? É o que é O maior do Senhor é um teatro Alguns diriam que ela é o que a Chantri precisava Caramba Ela não gosta da Vivienne como divina Hum... Eu não vou falar isso aqui, nem ferrando Eles podem ser certos Não diga isso perto deles, se você quiser dar-lhes o sangue do sangue Mesmo assim, eu vou esperar e ver onde isso leva Os corpos calmos ainda podem prevalecer Quando isso foi o caso? Eu sou uma optimista Só pergunte o Varick Eu te vejo depois Farei Maluco Hum... Bom saber que alguns personagens estão otimistas Enquanto outros estão Um pouco mais... Cal... Tipo assim, o Bull Tá estranhamente calmo, né? Ele não falou nada sobre o ocorrido Não teve diálogo sobre o ocorrido O que que é isso, velho? Outro... Outro elfo, galera É um elfo essa porra, não é? Fica desaparecendo toda hora Galera, eu vou encerrar por aqui No próximo episódio a gente vai tá continuando aqui o diálogo aqui com os personagens A reunião lá pra decidir o destino da inquisição E vamos investigar Quem matou o Kunari Fui!